Fala amigos CDT, eu sou um dos proprietários e administradores aqui do portal Cão de Trabalho Hoje a gente está em algumas mídias sociais já, como Instagram, com a nossa página lá, no Facebook Criamos também um grupo no Facebook, contamos com um canal no Youtube e também um blog Para a gente postar algumas ideias, notícias, coisas relevantes que a gente gosta E que seja do interesse de vocês também Eu sou um dos proprietários e administrador de todo esse portal, desse projeto Também tem mais um companheiro, o Rodrigo Yonta E a ideia em si de tudo começou quando eu fui comprar meu primeiro cão de trabalho, propriamente dito Que é um cão da raça canicorso Quando eu fui procurar, eu achei dificuldade de encontrar criadores que realmente faziam seleção para isso Quem até me indicou e mudou todo o rumo de onde eu compraria meu cão Foi o outro administrador que é o Rodrigo Yonta Foi muito difícil de achar canis realmente bons, que fazem esse tipo de seleção Mas o que me assustou foi que isso não era somente na raça canicorso Isso de um modo geral era difícil de você encontrar criadores para isso E até a seleção em cima disso Então foi por isso que eu decidi criar a página Foi daí que começou todo esse portal que hoje é o cão de trabalho Hoje no Instagram basicamente a gente posta somente fotos de cães de trabalho Alguns seguidores enviam para a gente, outras a gente busca fora em alguns grupos, em outras páginas Enfim, no Instagram basicamente é isso No Facebook é só reposte dessas páginas, dessas fotos lá do Instagram Temos um grupo no Facebook que é para discussão de modo geral Que o pessoal interage, manda a foto, manda a pergunta Enfim, um grupo no Facebook No nosso canal no Youtube Começamos fazendo alguns especiais de cada raça Então já foi do Fila Brasileiro, do Pastor Malinoa Agora mais recente a gente fez o Doberman Enfim, a gente está postando alguns vídeos especiais de cada raça E a intenção é no futuro passar algumas informações mais detalhadas para vocês também E na nossa página, e no nosso blog A gente hoje montou em cima daquela dificuldade que eu falei Que há muito tempo atrás eu senti De achar criadores com seleção para trabalho Eu criei uma lista somente de raças e criadores Que eu realmente vi que fazem seleção para trabalho Isso facilita para quem tem interesse Facilita para quem quer comprar algum cão de trabalho E no nosso blog também fazemos outras coisas Como postagens de raças, dando informações, dicas Já fizemos alguns postos mesmo De como fazer uma boa socialização, de sensibilização Falando sobre o imprinte, canino Enfim, de modo geral é esse o pé que está o nosso projeto O nosso portal Cão de Trabalho Acreditamos que vamos crescer Como tem dado retorno Com parcerias, com esses criadores Agora a gente já tem o parceiro Amoruso Boleiras Que confiou no projeto, está com a gente E também foi uma coisa que eu busquei Não para mim, mas para vocês que nos assistem E que nos acompanham Porque eu sei também da dificuldade que é Achar boas coleiras, boas guias Que aguentam a força desses nossos cães Então em cima disso eu consegui A parceria com a Amoruso Coleiras Que é sensacional O material é de muita qualidade Se eu estivesse aqui agora eu mostrava para vocês Mas não está aqui Nossa, muito bom mesmo Então assim, compensa demais Então foi um parceiro que veio para somar No nosso projeto também Mas é isso pessoal Muito obrigado E nos acompanha E nos acompanha Obrigado